Clodoaldo Silva, um fenômeno das piscinas. Difícil saber se ele tem mais pedido para tirar fotos ou as medalhas e troféus conquistados na carreira. E olha que são muitos, viu? Só de medalhas são mais de 700. Porém, a missão desse guerreiro é bem maior. Eu descobri que minha missão não é só estar no lugar mais alto do pódio, mas sim poder estar passando essa mensagem para todas as pessoas com e sem deficiência, para nos ter como exemplo e como inspiração. E pode ter certeza que esse exemplo é seguido de perto. Ó, amigão, por gentileza, vem cá. Olha só, está fazendo aí uma filmagem, já bateu foto com você. O que você falou para o Clodoaldo? É um prazer conhecer um cara como esse. Esse é um cara que está na luta aí com a gente, cadeirante, já há algum tempo. E eu meio curioso, queria saber como é que tomou a iniciativa fazer a busca do esporte. Então, eu nasci com paralisia cerebral, falta de oxigenação durante o parto. Até os 7 anos de idade eu não andava para onde eu tinha que ir, era me arrastando. E fiz várias e várias cirurgias e aos 16 fiz a minha última cirurgia. E meu médico recomendou a natação como processo de reabilitação. Clodoaldo Silva veio participar da semana inclusiva 2017. O objetivo é conscientizar a comunidade sobre os direitos de pessoas com deficiência. A nossa reportagem foi convidada para participar do workshop. É claro que não dá para negar esse convite. Dividir o palco com um super campeão não é toda hora que temos esse privilégio. Eu protagonizei a cena mais importante e mais esperada nos Jogos Rio 2016, quando acendi a pira paralímpica. Mas nos 20 anos de competição foram 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes e 5 Paralimpíadas. Eu fico muito feliz e nesse decorrer desse tempo todo, eu descobri que minha missão não é só estar no lugar mais alto do pódio. Mas sim, poder estar passando essa mensagem para todas as pessoas com e sem deficiência, para nos ser como exemplo e como inspiração. O homem é bom de papo. Podem bater fotos com as medalhas, podem morder as medalhas, mas quem quiser levar as medalhas para casa até pode. Mas aí tem que me ganhar na piscina. Alguém se arrisca aí não? Lembra do Luiz Carlos? Chamamos o moço para entrar na roda. Isso se chama uma inclusão de verdade. Mas com o Clodoaldo Silva, cá entre nós, fica mais fácil. Você é o cara, Clodoaldo. Obrigado, isso aí, caramba. Eu achava que o cara era arrumado, né? Mas se você, Filipão, falou que eu sou o cara, obrigado, me dá uma... Aperdi mão e um abraço.